A saudade sua está doendo Aqui dentro deste peito meu Vontade de olhar nos olhos teus E lembrar que o meu coração é seu O tempo passou e me fez entender Que eu não sou capaz de te esquecer Saudade que vai, saudade que volta Que me fez bater de novo a sua porta Voltei pra dizer que eu não aprendi Vivei sem você Hoje estou voltando aqui Pra dizer que em mim nada mudou Que guardei pra você E só pra você Todo meu amor O tempo passou e me fez entender Que eu não sou capaz de te esquecer Saudade que vai, saudade que volta Que me fez bater de novo a sua porta Voltei pra dizer que eu não aprendi Vivei sem você Vivei sem você Vivei sem você